Bom, pessoal, então retomando, nós vamos analisar agora os métodos de interpretação constitucional. Aqueles métodos utilizados na interpretação das constituições. Vou dar para vocês os principais métodos de interpretação constitucional. São eles. Método jurídico, de Foshoff. Método científico e espiritual, de Rudolf Schmendt. Método tópico-problemático, de Theodor Viveg. Método hermenêutico-concretizador, de Conrad Hess. Método normativo-estruturante, de Friedrich Miller. Método comparativo, de Peter Eberle. Culturalista, também, do Eberle. E sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, também, do Eberle. Bom, começando no método jurídico de interpretação. Para quem defende essa linha de pensamento, não haveria distinção, não haveria diferença entre se interpretar uma norma constitucional ou se interpretar qualquer norma do sistema jurídico. Ou seja, a Constituição também é uma lei, aqui, em sentido material, não quanto à sua forma, mas quanto ao seu conteúdo. É um ato normativo, é uma norma jurídica, portanto. E se a Constituição é uma norma jurídica, ela deve ser interpretada a partir dos mesmos métodos, método das mesmas técnicas de interpretação utilizadas para se interpretar qualquer norma do sistema jurídico, portanto. Logo, esse método defende a utilização das técnicas clássicas de interpretação que eram teorizadas por Zavni, ou Savini, como normalmente a gente fala. Então, se utilizaria, na interpretação da Constituição, são as mesmas técnicas de interpretação que se utilizam para a interpretação de uma lei, por exemplo. Podendo essas técnicas serem agrupadas em três grupos distintos, quanto à origem, quanto ao meio e quanto ao resultado. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Quanto à origem, nós podemos falar em interpretação, primeiro, autêntica. Interpretação autêntica é aquela feita pelo próprio autor da norma a ser interpretada, ou seja, pelo próprio legislador. Então, muitas vezes, o legislador edita uma lei, edita uma norma jurídica e cria uma expressão jurídica ou estabelece uma expressão jurídica, expressão essa que vai depender de interpretação para definir o seu alcance, para definir o seu sentido, delimitar, portanto, aquela expressão. Por exemplo, lá no direito penal, no código penal, você tem crime praticado por funcionário público. O que é funcionário público? Vou ter que interpretar o que é funcionário público. O próprio legislador penal, se antecipando, ele edita uma norma de caráter explicativo, interpretativo, em interpretação autêntica, e define o que, para ele, legislador penal, é considerado funcionário público, portanto. Então, é uma interpretação autêntica, feita pelo próprio autor da norma, no caso, autor da lei. É possível a interpretação autêntica em direito constitucional? Claro que sim. Quando o próprio constituinte, o próprio legislador constitucional, ele, após editar, estabelecer um conceito jurídico indeterminado na Constituição, ele fixa o seu sentido, ele delimita o seu alcance a partir da edição de uma norma de caráter interpretativo, uma norma de caráter explicativo. Se você for, por exemplo, no artigo 167, parágrafo terceiro, diz lá que é possível a abertura de crédito extraordinária para situações urgentes, para situações relevantes e para situações imprevisíveis. O que é imprevisível? A gente vai ter que interpretar. Já o próprio constituinte, no parágrafo terceiro do artigo 167, ele já define situações que, para ele, são situações que caracterizam imprevisibilidade. Ou seja, essas situações indicadas, elas não vão depender de interpretação para dizer se são situações imprevisíveis. São situações imprevisíveis. Porque foi assim que definiu o próprio legislador constituinte. Então, ele trouxe uma expressão que dependia de uma interpretação e continua a depender, estabeleceu um conceito jurídico indeterminado, imprevisibilidade, e fixou algumas situações em que ele entende imprevisíveis. Ou situações que caracterizam a imprevisibilidade, comoção interna, calamidade pública, guerra, situação de imprevisibilidade, portanto. Então, veja que você tem aqui um caráter explicativo, exemplificativo, portanto, interpretação autêntica. Então, interpretação autêntica, aquela promovida, levada a cabo pelo próprio legislador, no caso da Constituição, pelo próprio legislador constitucional. Então, o próprio poder constituinte, seja ele, seja ele, poder constituinte originário ou poder constituinte derivado formador, ele edita norma ou pode editar norma de caráter explicativo, norma de caráter interpretativo, o que nós vamos chamar de interpretação autêntica. Mas, ainda quanto à origem, nós podemos falar também interpretação jurisprudencial. Interpretação jurisprudencial é aquela levada a cabo pelo poder judiciário no exercício da função judicial. Seja no exercício da função judicial típica ou atípica. Função judicial primária propriamente dita, mas sim no exercício da função judicial. Então, por exemplo, quando se decide um caso concreto, quando o poder judiciário decide uma lide, uma questão submetida a ele poder judiciário, ele interpreta a lei ou interpreta a Constituição, cuida-se de interpretação jurisprudencial. levada a cabo pelo poder judiciário no exercício da função judicial. Também quando ele julga em abstrato uma norma jurídica, constitucionalidade da mesma, interpretação jurisprudencial. Quando ele edita uma súmula vinculante, a súmula vinculante é resultado de uma série de decisões judiciais. Ela reflete a interpretação feita pelo STF, portanto, ou seja, interpretação jurisprudencial. Interpretação jurisprudencial, como dito, aquela levada a cabo, levada a efeito pelo poder judiciário, pelos juízes, pelos embargadores, pelos ministros do STF, pelos magistrados, de uma forma geral, no exercício da função jurisdicional. Então, vimos interpretação autêntica, quanto à origem, vimos interpretação jurisprudencial, podemos ainda falar em interpretação doutrinária e interpretação administrativa. Interpretação doutrinária é aquela feita pela doutrina, pelos operadores do direito. Muito cuidado que quando um professor, por exemplo, escreve um livro, dá uma aula, faz uma palestra, interpretação doutrinária, quando um juiz dá uma aula, quando um juiz escreve um artigo, interpretação doutrinária, quando um promotor fala nos autos do processo, quando um advogado fala nos autos do processo, interpretação doutrinária. Então, veja, mesmo o juiz pode fazer interpretação doutrinária, desde que não esteja no exercício da função jurisdicional. Então, o juiz fazendo uma palestra, interpretação doutrinária, o juiz dando uma aula, interpretação doutrinária, o juiz escrevendo um artigo, interpretação doutrinária, o juiz proferindo uma decisão judicial, exercício da função jurisdicional, interpretação jurisprudencial. Então, muito cuidado com a interpretação doutrinária, porque ela pode ser feita, inclusive, no âmbito de um processo judicial. Não significa que, por ser feita no processo judicial, ela será jurisprudencial. Jurisprudencial é aquela que decorre do exercício da função jurisdicional. Portanto, o advogado quando fala no processo, o promotor quando fala no processo, ele não decide, ele não exerce função jurisdicional. Então, a interpretação dele é doutrinária. Portanto, podemos falar, por fim, interpretação administrativa. Alguns falam também político-administrativo, que é aquela promovida por órgãos de natureza administrativo. Veja, por exemplo, o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Quando o presidente da República, ele veta um projeto de lei que ele entenda inconstitucional, ele está exercendo ali controle político barra administrativo, de constitucionalidade. Ele está, portanto, ali interpretando a lei e pode entender que a mesma é compatível ou incompatível com a Constituição. Então, ele está fazendo uma interpretação. E quem está fazendo uma interpretação? Poder executivo, função política-administrativa. Então, interpretação administrativa, portanto, promovida por órgãos, por órgãos de natureza administrativa. aqui não só na função administrativa em sentido estrito, não, em sentido amplo, político-administrativa também. Então, aqui é um exemplo quando o presidente veta um projeto de lei que ele entenda incompatível com a Constituição. Ele está dando ao projeto, fazendo uma leitura, entendendo que é incompatível com a Constituição e por isso vetando. Ele está interpretando, portanto. Então, vimos a primeira classificação quanto à origem, segunda classificação, quanto aos meios. Quanto aos meios, podemos indicar, primeiramente, interpretação literal ou gramatical. A interpretação literal ou gramatical tem como limite os sentidos possíveis, semânticos, gramaticais do texto objeto de interpretação. É quase como interpretação se valendo pura e simplesmente do dicionário. Uma interpretação gramatical. você se mantém na estrita literalidade do texto objeto de interpretação, portanto. Então, a interpretação gramatical deve ser entendida como ponto de partida, mas não necessariamente como limite a toda e qualquer hipótese de interpretação. Porque é possível interpretação construtiva, que vá além dos limites literais ou gramaticais do texto objeto de interpretação. Então, que ela é ponto de partida, não há dúvida. que ela serve também de limite? Sim, serve de limite, mas limite que não é absoluto, que é possível superar os limites textuais do texto objeto de interpretação. Eu vou mostrar exemplos, exemplos, inclusive, para vocês em relação a isso. Então, vimos a primeira técnica quanto ao meio, interpretação literal ou gramatical. Vocês devem se lembrar, lá no comecinho, de Schleschmer, ou Schleschmer, que defendia uma interpretação gramatical, que criou a interpretação gramatical, portanto. Então, vimos a primeira técnica quanto ao meio, interpretação gramatical ou literal. Segunda técnica, interpretação sistemática, muito importante para a Constituição. Alguns falam de interpretação lógico-sistemática, porque a Constituição é um documento único, um documento único, composto por diversas normas jurídicas, que devem ser interpretadas em seu conjunto, porque a Constituição ou a Constituição não se deve interpretar a partir de dispositivos isolados. Dizia o ex-ministro Eros Roberto Grau, ministro do STF, que a Constituição não se interpreta em tiras, a Constituição não se interpreta em fatias. Você interpretar a Constituição de forma fatiada, em tiras, a partir de dispositivos isolados, não leva necessariamente ao melhor resultado interpretativo. Se você for ao artigo 37 da Constituição, inciso 2, lá prevê alguns casos de livre nomeação e exoneração, cargos em comissão, de confiança, definidos em lei, como cargos de livre nomeação e exoneração. Seria possível, a partir da interpretação desse dispositivo isolado, não estou lendo o capítulo, só dispositivo isolado, concluirmos, concluirmos, que se pode nomear para esses cargos a mãe, o pai, o filho, a esposa. Acho que sim. Cabe nos limites semânticos, cabe na literalidade do texto. Diz lá, livre nomeação e exoneração. Ser livre, denomeio quem eu quiser. Nós estamos vivendo um momento em que essas livres nomeações estão sendo contestadas. Não só agora, não só agora. foi contestado, por exemplo, no caso da nomeação do ex-presidente Lula para a ministra da Casa Civil, agora, nomeação do chefe da Polícia Federal, porque o livre não é tão livre assim. O livre tem que atender os princípios da administração pública, que estão no capítulo do artigo 37, logo, tem que interpretar o inciso 2 conjugado com o capítulo do artigo 37. O livre, desde que atenda a legalidade, é o que a lei determina, desde que atenda, olha lá, o livre, eu estou lendo livre a partir de princípios que vão orientar a minha interpretação. Lembra lá dos princípios orientando a interpretação? Então, a expressão é livre, essa expressão é o que eu estou interpretando. E estou interpretando essa expressão direcionado. Não com a direção que eu quero, mas com a direção que a Constituição me dá. Então, eu tenho que interpretar essa expressão livre a partir de determinados princípios. Por exemplo, legalidade, impessoalidade, livre, desde que respeitado a impessoalidade, livre, desde que respeitado a moralidade, livre, desde que respeitado a publicidade, livre, desde que respeitado a eficiência. Então, veja que eu li, interpretei a expressão livre, a partir dos seguintes princípios. publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que conduziram todo o processo de interpretação, portanto. Como eu já disse para vocês, em blocos anteriores, não há poder soberano do Estado. O único soberano é o povo brasileiro. Então, não há poderes do Estado soberanos. todos os poderes do Estado são limitados. Muitas vezes, os próprios poderes não entendem isso. O STF, às vezes, abusa, o Executivo, o Legislativo. Não é só o Executivo que abusa, não. Que extrapola os seus limites. Mas todos os poderes do Estado são limitados. Logo, a interpretação, portanto, do sistema jurídico, ela não é algo absolutamente livre, que tudo pode, tudo quer, tudo aceita. Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo tem opinião sobre tudo. Algumas coisas não há como ter opinião. São fatos. Então, fulano morreu. Ah, isso é sua opinião. Não, não é. Morreu, está aqui. É fato. Morreu, isso não é opinião. A Terra é redonda. É fato, isso não é opinião. A Terra é redonda. Então, isso é fato, isso não é opinião. Ou seja, os aviões voam. Isso é fato, isso não é opinião. Ah, na sua opinião, na minha opinião, o avião não voa. É fato. Entendeu? Não é opinião por tanto. Então, a gente muitas vezes confunde, né? Ah, eu não posso ter opinião. Isso tem que achar sobre muita coisa. Mas não sobre tudo. Você pode ter opiniões absurdas, inclusive. Mas algumas coisas, não depende de opinião, algumas coisas são fatos. Ah, mas eu posso ter opinião sobre... Não, mais ou menos. Você pode fazer juízo sobre fatos. Mas a sua opinião não tem como contradizer o que é fato. Como eu disse. Ah, então, isso é um celular. Isso é fato. Isso não é sua opinião. Isso é um celular. Isso é um fato. Eu sou uma pessoa. Isso é um fato. Isso não é uma opinião. Eu não sou loiro. Isso é um fato. Isso não é uma opinião. Portanto, e o direito existe no direito de situações e muitas delas, passíveis de interpretação, de opinião, outras situações, são fáticas. Mas mesmo na hipótese em que você pode interpretar que existem possibilidades hermenêuticas, interpretativas, elas não são ilimitadas. Não se pode interpretar tudo sobre qualquer coisa. Não cabe tudo no processo de interpretação, portanto. Nós temos limites. E nesse exemplo, limites sistêmicos. Limites decorrentes de uma interpretação sistemática. Então, para eu ler um dispositivo, eu tenho que ler a partir do sistema que esse dispositivo está inserido. Lido, portanto, de forma conjugada, entendido a Constituição como um todo e não dispositivos isolados. mas veja que até nesse caso que eu falei, que deu margem, inclusive, à edição de súmula vinculante, vedando o nepotismo, por exemplo, existe uma certa divergência. Eu discordo, mas, enfim, existe essa certa divergência. Se a limitação do nepotismo, e estou falando aqui do nepotismo, seria apenas para cargos de natureza administrativa, mas não alcançaria cargos políticos, eu penso diferente. eu penso que não existe na Constituição cargos que comportem nepotismo, o que é princípio fundamental da administração pública. Pouco importante se o cargo administrativo ou político. Impessoalidade rege a administração pública. Impessoalidade rege todos os poderes do Estado. Rege pública, coisa pública. Lembra lá do Duorque? Quando a gente fala em re pública, rege pública, coisa pública, tem alguns princípios que são inerentes à ideia de república. Impessoalidade é um deles. Responsabilização das autoridades é outro, inerente à ideia de rege pública, de coisa pública. Então, para mim, e já antecipei que existe virgência, para mim, a impessoalidade deve ser aplicada para todos os cargos da administração pública e todos os poderes do Estado. que deve se pautar. Claro, pela alegreidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade, pela eficiência. Logo, não pode haver desvio de finalidade para todos. E não adianta. Ah, mas o outro fazia. Se o outro fazia, que não faça mais. Que não faça mais. Já cheguei a falar com vocês, não é porque o outro erra que agora você justifica o erro novamente, não pelo contrário. Quando nós falamos, ele tem que aprender com os erros. E não aprender a errar também. Não aprender a justificar um erro com o outro erro. Aí você evolui. de forma alguma. Ah, mas o indivíduo ali do lado jogou papel no chão também, eu não posso jogar. Não, não pode. Você não pode e ele não podia, ele jogou. Mas também não podia. E agora a gente vai lutar para que ninguém jogue mais. E não para todo mundo errar. O que parece absurdo. Ah, mas o outro roubou um bilhão, eu não posso roubar mil? Não. Ele não pode roubar um bilhão e nem você pode roubar mil. Porque parece que ele está lutando para ver quem pode roubar menos. Não, ninguém pode. Parece que ele está brigando para ver quem pode ser menos imoral. Ah, mas o outro era mais imoral, eu sou menos. Continua sendo imoral? Da mesma forma. Não tem mais ou menos criminoso. Isso aí vai ser na dosimetria da pena. A pena lá vai ter a dosimetria para mais ou para menos, mas é criminoso. Não tem meio criminoso. Ah, meio criminoso. Não tem. Ela está meio grávida. Mas não tem meio grávida. Ou está grávida, ou não está. Então, a gente tem que ter essa noção de que se evolui. Não se involui, portanto. Logo, e aqui só porque a gente acabou comentando, eu entendo que a interpretação adequada é que a vedação ao nepotismo, a garantia do fim público, res pública, ela se aplica todo e qualquer cargo. Dou um exemplo. E serve para qualquer outro. Serviria para o Lulinha, filho do Lula. Filho do Lula nomeado para a embaixada nos Estados Unidos. Desvio de finalidade. Desvio de finalidade, violando a princípio da eficiência, da moralidade. Mesma coisa, o filho do Bolsonaro. Fala o inglês mal e porcamente. Mal e porcamente. E eu falo porque eu estudei lá, minha irmã americana, eu morei lá quase 10 anos. Fala mal e porcamente. Outro dia, escreveu lá, ele queria escrever a minha família toda, Whole Family, que é W-H-O, não, ele escreveu, esqueceu o W, eu estou, H-O-L-E. Ou seja, a minha família é buraco. Como você ia ser embaixador? Uma embaixada mais importante para o Brasil? em Washington? Não tem experiência nenhuma na diplomacia internacional? Não deve conhecer sequer a história básica do Brasil? Isso é a história do mundo. Política externa? E estou falando dele porque ele foi o caso. Serviria se fosse o Lulinha? Serviria se fosse outro que não tivesse capacidade técnica para desempenhar uma função na mais alta relevância. Um claro desvio de finalidade, violação ao princípio da eficiência, da moralidade, da impessoalidade. Como seria, repito, com qualquer outro que não tivesse essas condições mínimas. E sendo parente, se acentua mais ainda. E a ideia, mais ou menos, do princípio, é dizer, olha, será que não existe ninguém no Estado brasileiro que siga essa orientação do governo que tem a capacidade? Precisa ser o filho? Não tem ninguém com mais capacidade do que ele que siga a orientação do presidente, seja da sua linha política? Óbvio que tem. Óbvio que tem. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Então, o que tem que ser o seu filho? Isso serve para a gente. a ideia é mais ou menos essa. Então, amanhã você é juiz, desembargador, aí você vai lá, você vai na minha sua filha para dizer, peraí, não tem ninguém melhor que sua filha? Ou igual no Brasil inteiro? A gente tem que ter. Porque você não está na sua casa. Na sua casa, você faz, o teu filho faz isso, faz aquilo. Na tua empresa, meu filho é o presidente da minha empresa. Ótimo. Não sabe nada da administração, vai falhar em empresa. A escolha é sua. A escolha é sua. Sua empresa, sua casa. Agora, a coisa pública, não. Por isso que a interpretação é sistemática e deve ser sistemática. Então, vimos. Quanto ao meio, literal. Segundo, lógico, sistemática. Terceira, interpretação histórica. Cabe ao intérprete acompanhar toda a evolução histórica desde o momento em que o ato foi editado por todas as etapas históricas que a sociedade passa até o momento presente em que o ato será aplicado, portanto. Porque como nós sabemos, a sociedade não é estática, a sociedade é dinâmica. Embora você tenha um texto que é estático, o sentido dele é dinâmico. Tem que acompanhar essa dinâmica da sociedade, portanto. A própria ideia de liberdade. Veja que essa pandemia está nos mostrando muita coisa. por exemplo, a noção que a gente talvez não tivesse conhecimento, mas ela já existia, óbvio. A noção de que os direitos não são absolutos, de que os direitos fundamentais são relativos. E me espanta quando eu vejo estudantes de direito que falam não, mas a minha liberdade de viver, a minha autonomia de vontade, de fazer o que eu tenho que fazer, usar máscara, não posso ser obrigado a usar máscara, não posso ser impedido de entrar em determinada localidade, em determinado bairro. Pode sim, isso acontece a toda hora. Só que você está se deixando levar por questões políticas que não lhe deixam pensar, refletir. E eu vou tentar exemplificar e mostrar para vocês. Você pode, por exemplo, andar nu na rua? Não pode. Pode entrar, por exemplo, de um calção de banho sem camisa, sem nada, descalço, no metrô? Não pode. Está te obrigando a usar um determinado tipo de vestimento a mínimo. Você pode entrar, por exemplo, numa repartição pública de biquíni? Não pode. Estou restringindo a sua liberdade de escolha quanto ao seu vestimento. aqui não pode entrar assim. Não pode ficar pelado. Por exemplo, não posso limitar a liberdade de ir e vir para garantir um show que vai ser feito em uma cidade? Pode. Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, fechar o bairro. Se você tivesse, normalmente, vamos imaginar que você tivesse que passar pela barra e você fizesse o caminho X para voltar para a sua casa. você, durante Rock in Rio, não poderia fazer. Teria que dar uma volta tremenda por ver se você teria que demorar mais uma hora, duas horas para chegar na sua casa porque não poderia fazer aquele caminho que está fechado. Ah, mas eu quero passar por esse bairro. Não, não pode. Por quê? Porque estão fazendo um show de rock aqui. Não pode. Não, está acessando minha liberdade de ir e vir? Estou sim. Estou restringindo. Estou acabando, mas estou restringindo. Para cá, você não vai. Porque aqui estão fazendo um show. Porque estão fazendo um comício. Ano novo em Copacabana, entrou determinada quantidade de pessoas, não entra mais ninguém. O morador lá no Rock in Rio podia entrar e sair. Agora, não é morador? Não pode. Eu não posso restringir, por exemplo, em razão da pandemia, essa circulação no bairro, impedindo quem não é morador? Posso. se eu posso impedir para um show de rock? Eu não posso impedir para a sua vida? Se eu posso impedir para proteger o meio ambiente? Por exemplo, a prainha no Rio de Janeiro, não sei quem conhece. Final de semana, verão, chegou um determinado número de pessoas, entrou, eles fecham, não entram mais. Sim, na praia, não entra mais. Mas eu quero ir. Não, não vai. Aqui você não passa mais. Não pode. Fechado. O acesso. Isso é feito a toda hora. Liberdade de culto, por exemplo, que chegou à discussão, não pode sofrer restrição? Pode. Você não pode fazer um culto de madrugada fazendo barulho acordando todo mundo do bairro? Não pode. Direito de vizinhança, olha só. Sofre limitações. Religiões de matriz africana que tem sacrifício de animais, sofre limitações. Não pode sacrificar qualquer animal. Não pode sacrificar, por exemplo, mico, leão dourado, ararinha azul. Não pode sacrificar animais de forma cruel. Limites? Como que não tem? Então é importante esse momento para a gente conseguir compreender que os direitos fundamentais não são absolutos. E mais ainda, né? Normalmente a gente quer que seja absoluto aquele que nos interessa no momento. então essas limitações são constitucionais porque os abusos são coibidos. Mas são constitucionais. A cidade, por exemplo, limita o acesso a que só entra e sai quem mora aqui. Outra mais. Ah, professor, mas pode impedir, por exemplo, a circulação de serviços essenciais? A gente vai ver. Se são serviços essenciais mesmo, não pode. Caminhões com comida, abastecimento, combustível, medicamento. Agora, barbeiro não é serviço essencial com todas as vendas. Não é serviço essencial. Ah, eu não moro nesse bairro, mas eu vim fazer o cabelo da Sandra, que mora aí. Não, mas não pode, senão é o serviço essencial. Não pode. Você não vai poder entrar. Não dá. Então pode haver essa limitação. E o STF decidiu isso recentemente. A DI-6341 e a DI-6343. decidiu, inclusive, que é possível o município limitar o acesso ao município de pessoas que não residam no município. É possível. Como é possível que eu mostrei para vocês um bairro, uma rua, como acontece no Rock Hill, no Ano Novo, na Prainha, no Rio de Janeiro. E tenho certeza do seu estado, na sua cidade, talvez, que tenha algo parecido. é que você limita o ir e vir em local público, estou dizendo, hein? Limitar o seu ir e vir em local público. Limita a sua vestimenta. Você pode escolher se vai ser calça roxa, paletó amarelo, mas pelado não pode. Bermuda não pode. Estabeleço o mínimo. Estou limitando a sua liberdade de escolha quanto a sua vestimenta. isso foi feito a toda hora. E aí eu não posso dizer que é obrigado a usar máscara nas vias públicas em razão da doença. Eu posso dizer que você é obrigado a usar roupa para garantir o pudor público, mas não posso obrigar você a usar máscara para garantir a saúde pública. Um pouco de incoerência, não é não? Olha, você tem que usar roupa porque eu posso ficar ofendido. Eu não posso viver, eu não sei que eu vou ficar ofendido. Então, cubra esse seio. não pode fazer top-les na praia. Teve que tiver essa discussão no Rio de Janeiro. Não pode fazer top-les na praia para ofender as pessoas, ofender o pudor público. Então, você, a senhora, é obrigada a usar a parte de cima do biquíni para proteger o pudor público. A moral e os bons costumes. mas eu não posso obrigar você a usar máscara para proteger a vida e a saúde pública? Aí é o que eu disse. Um debate desse ganha quem tem melhores argumentos. E não simplesmente porque eu acho que ainda vai dar certo. Então, vimos. Quanto ao meio, está a interpretação literal-gramatical, interpretação lógico-sistemática, interpretação histórica, levando em consideração o momento histórico, a evolução histórica. interpretação teleológica ou interpretação finalística. Interpretação essa que deve ser direcionada a atender os fins para os quais a norma foi criada. E não inviabilizar o efeito prático da norma. Logo, devo interpretar a norma de maneira que ela possa alcançar o fim para o qual ela foi estabelecida. Se você for à Constituição, artigo 192, parágrafo 3º, que você vai ver, inclusive, que nem tem mais esse dispositivo, tem que pegar a redação antiga, o parágrafo 3º foi revogado, lá limitava a cobrança de juros a 12% ao ano. E o STF interpretou que essa norma dependia para ter eficácia da edição de norma infraconstitucional. Tirou todo o efeito da norma. Ou seja, a interpretação do STF fez com que a norma não atingisse a finalidade para a qual ela foi criada. Uma interpretação que contrariou a técnica de interpretação teleológica ou finalística, que busca, como disse, repetindo, que o intérprete leia o texto objeto de interpretação de forma a que possibilite que esse texto analisado alcance o fim para o qual ele foi criado, para o qual ele foi estabelecido. Agora, terceira classificação quanto ao resultado. Quanto ao resultado, primeiramente, a interpretação meramente declaratória, que ocorre quando você tem a perfeita correspondência entre a utilização do meio gramatical literal com o resultado objetivo obtido. Não vou nem além, nem fico aquém do que o texto permite. Ele reflete, o resultado reflete com precisão o meio literal gramatical adotado no processo de interpretação portanto. Me limita o que está descrito no texto, o que está escrito portanto naquele texto, sem ir além ou ficar aquém, sem ampliar ou reduzir o alcance do texto objeto de interpretação. Se nós somos ao 226, parágrafo terceiro, lá falou em união estava entre homem e mulher. Interpretação, portanto, declaratória, limita a união e o estado apenas as relações heteroafetivas entre homem e mulher. Interpretação, portanto, gramatical com resultado meramente declaratório. Não ampliei e tampouco reduziu o alcance do texto objeto de interpretação. Vimos, interpretação quanto ao resultado, agora, primeira espécie, melhor dizendo, interpretação declaratória, segunda, interpretação restritiva. O texto objeto de exame diz mais do que deveria. Ele é muito amplo. intérprete, portanto, ao interpretar o texto, reduz o seu alcance. Vimos um exemplo hoje. Lá no inciso 2 do artigo 37 fala livre nomeação e exoneração. O STF falou, opa, esse livro não é tão livre assim. Não se pode nomear parente. Inclusive, é impedido, é vedado as chamadas designações recíprocas ou cruzadas. Não pode. Então, o livro não é tão livre. Logo, a interpretação que o STF fez em relação a esse dispositivo, a edição do assunto vinculante número 13 é uma interpretação restritiva. Ela diminui o alcance do dispositivo objeto de análise, portanto. Lá diz livre, mas não é tão livre assim. Por fim, interpretação ampliativa ou extensiva. Na interpretação ampliativa ou extensiva, o intérprete amplia o alcance do texto objeto de interpretação. o texto diz menos do que deveria. O intérprete amplia o alcance do texto para alcançar situações não contempladas, pelo menos não contempladas expressamente no texto objeto de exame, objeto de análise. Se você for o artigo 5º da Constituição, capte, pode dizer lá, é garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes do país os direitos a vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança. garantido aos brasileiros, garantido aos brasileiros, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Então, estrangeiro não residente não faz uso a direito fundamental? Estrangeiro não residente não tem direito à vida no Brasil? Estrangeiro não residente não tem direito à liberdade no Brasil? Óbvio que tem. Então, o texto constitucional disse menos do que deveria. Logo, o intérprete amplia para alcançar pessoas que não estão ali contempladas. Para alcançar apátrida, para alcançar estrangeiro não residente. Logo, ele amplia o alcance do artigo 5º através de interpretação. Também foi feito isso, por exemplo, no 226, parágrafo 3º. O STF ampliou o alcance para não limitar o reconhecimento da união estável apenas as relações heteroafetivas entre homem e mulher. mas também alcançando as relações homoafetivas. Isso, veja, a partir de uma leitura principiológica com o princípio que fundamenta o próprio Estado brasileiro do pluralismo, pluralismo não apenas político, da diversidade, da igualdade, da liberdade, da autonomia, da vontade. Logo, aquela norma não teria como característica ser uma norma taxativa. Ela só estaria indicar uma situação protegida, mas não estaria excluindo outras situações não expressamente previstas. Logo, seria possível a interpretação construtiva para abranger, para alcançar também a união homoafetiva. vimos o método jurídico, agora segundo método científico espiritual. O método científico espiritual busca aproximar a interpretação jurídica da realidade. Ou seja, interpreta-se a Constituição a partir dos valores reais da própria sociedade. Então, veja que é a aproximação do texto que é estático da sociedade que é dinâmica, dos valores da sociedade. Esses valores da sociedade, não estou falando de grupos. Esse valor ou esses valores da sociedade, que valores? Estado democrático de direito, uma sociedade, portanto, democrática. Você consegue ver esses valores no prêmio da Constituição. Fraternidade, pluralismo, não discriminação, são os valores da sociedade, os valores reais da sociedade, portanto, que vão direcionar todo o processo de interpretação. Então, interpreta-se a Constituição a partir dos valores da própria sociedade em que essa Constituição está inserida. Porque você pode ter eventualmente o mesmo texto, mas os valores da sociedade, inclusive da mesma sociedade em momentos distintos, seriam diferentes. Você pode ter uma sociedade, uma época em que essa sociedade era uma sociedade muito fechada, os valores eram diferentes, direciona o processo de interpretação para um lado, essa sociedade muda, ela começa a se abrir mais, mais abertura, mais liberdade, os valores mudaram, agora a interpretação, por óbvio, vai chegar a um resultado diferente. E veja que você faz isso no seu dia a dia. Então, você pode ter lá o seu pai ou sua mãe, mas dependendo dos valores de um ou outro, você contando algo para a mãe ou para o pai, o resultado dessa interpretação deles não será necessariamente igual. Porque os valores de um ou de outro vão direcionar esse processo de interpretação. assim também é com a Constituição. Então, os valores, a realidade, não esses valores hipotéticos, metafísicos, reais, vão direcionar o processo de interpretação. Por isso que científico e espiritual, o espírito da sociedade, direciona a interpretação constitucional. Também podemos falar em método hermenêutico concretizador. Não, desculpe, antes o tópico problemático, só para a gente seguir a ordem, de Viver, o tópico problemático é voltado à solução do problema. Mesmo que, para isso, você tenha que desconsiderar a norma de caráter geral ou genérica. A finalidade é solucionar aquele problema que é submetido a juízo. Então, é um método de característica muito mais pragmática para solucionar o problema que é submetido a juízo. Por exemplo, se você quiser ser promotor de justiça, hoje você precisa ter três anos de prática jurídica. Nem sempre foi assim. Antes eram exigidos dois anos. Olha a casa interessante do Rio de Janeiro, inclusive, é um indivíduo, à época que se exigiam dois anos, fez prova para o MP do Rio, ele tinha dois anos de prática, fez prova, tinha dois anos, fez prova, passou, ingressou no Ministério do Rio de Janeiro. Estava há seis meses no MP do Rio, seis meses, mudou a regra constitucional para três anos. Você já deve estar falando, não, foi só, mas ele já entrou antes. calma, calma lá, vamos chegar lá. Então veja, ele estava no MP há seis meses e ele tinha antes de entrar dois anos, então ele já tem dois anos e seis meses, quando altera-se a regra. Ele decide fazer concurso para o Ministério Público Federal, quando a regra já eram três anos. Faz e passa nas provas, mas não deixa ele ingressar no Ministério Público Federal alegando que ele não tinha três anos de prática, tinha dois anos e seis meses. essa questão foi levada a juízo, chegou ao STF e a resposta do STF não, não é a melhor solução para o caso concreto. Por que não é a melhor solução para o caso concreto? Porque, veja só, os três anos ou dois são exigidos para você garantir que objetivamente aquela pessoa tenha capacidade para desempenhar aquela função, função da mais alta relevância. Nesse caso, se eu excluo esse candidato, que é promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, que já exerce a função de promotor de justiça, sob o argumento de que ele não tem três anos, que ele não está consequentemente apto a exercer a função, eu estou gerando um paradoxo. Por que o paradoxo? Porque eu estou dizendo que não está apto para exercer a função quem exerce a função. Ah, professor, mas ele exerce a função no MP do Rio. A função é de promotor de justiça. O MP, o Ministério Público, é caracterizado pela sua unicidade. A função é a mesma. Então, veja, eu estaria impedindo que ele ingresse no MP Federal, passou na prova, claro, não bateu na porta e pediu para entrar. Então, eu estava, eu estaria impedindo que ele ingresse no MP Federal, alegando que ele não tem o tempo exigido e, consequentemente, capacidade técnica suficiente para exercer aquela função que ele já exerce. e mais, que ele exerce, inclusive, a própria função do MP Federal, onde não tiver a vara federal, ele vai fazer às vezes. Então, o STF, o que fez? Afastou a regra geral para o caso específico. Afastou a regra geral em favor de uma solução individual, de uma solução tópica, de uma solução pontual, por isso, método tópico problemático. Já o próximo método, o quarto método, método hermenêutico concretizador. Esse método indica que toda e qualquer interpretação é voltada à aplicação. Ou seja, interpreta-se a Constituição de maneira a concretizar os dispositivos constitucionais, dar aos dispositivos constitucionais efetividade, viabilizar que esses dispositivos tenham aplicação, seja aplicado, que regule situações da vida, que possam ser utilizados para você defender por tanto um direito. veja exemplo, em um primeiro momento que não foi dada essa interpretação e já no segundo momento foi dada essa interpretação. Mandado de junção. No primeiro momento, lá atrás, o STF entendia que o mandado de junção se limitava a declarar a mora do legislador na regulamentação de direito fundamental, mas não viabilizava o exercício do direito. Aí eu pergunto, para que você precisa de mandado de junção, então? Para declarar omissão? Sim, mas eu já sei que a omissão existe. Tanto sei que ela existe que eu não consigo exercer o direito. Então, quando eu entro, quando eu impeto o mandado de junção, o que eu quero é viabilizar o exercício do direito, enquanto a norma não foi editada. Essa é, olha a finalidade lá de novo. O STF já no segundo momento deu uma interpretação que garantiu a essa norma ao mandar de junção algum efeito concreto. Por isso que é menino de concretizador. viabilizar a aplicação em concreto da norma objeto de interpretação. Que essa norma seja aplicável, que essa norma seja efetiva, portanto. Então, você parte do geral para o individual. E veja que, aqui você parte do geral para viabilizar hipóteses de aplicações individuais. Já no método tópico problemático, do individual para o geral. No método tópico problemático, prevalece a solução individual. No método hermenêutico para o concretizador, prevalece a solução geral. Mas nos dois casos tem esse movimento de vai e vem. Do geral para o individual, do individual para o geral, portanto. No tópico problemático, a prevalência na solução do problema. Já no hermenêutico concretizador, com a prevalência no norma geral, portanto. Então, vimos aí, também, comparativamente, o método tópico problemático e o hermenêutico concretizador. Quinto método, método normativo estruturante, de Friedrich Miller. normativo estruturante, ele parte da ideia que texto e norma não se confundem. Textos são símbolos linguísticos, já norma é resultado da interpretação do texto. Então, eu parto do texto, analiso o programa normativo do texto, que diz respeito a todos os aspectos linguísticos do texto, os sentidos possíveis do texto, a finalidade do texto, também uma análise, veja só, do complexo normativo como um todo, das normas correlatas, das normas conjugadas, e aí sim, define o programa normativo. Analisado o programa normativo, então veja, texto, programa normativo, agora analiso o âmbito normativo, o âmbito de incidência, o âmbito de aplicação daquele texto que está sendo objeto de interpretação, por exemplo, presunção de inocência. Quando o STF discutiu presunção de inocência, princípio de não culpabilidade, a discussão tinha um âmbito normativo, um âmbito de aplicação restrito à esfera penal. Então veja, partiu-se do texto, analisou-se o programa normativo do texto e também das demais normas correlatas, porque a partir de uma leitura sistemática, conjugada, você também cria possibilidades hermenêuticas, então não só do texto isolado. Definido o programa normativo, eu vou analisar o âmbito de aplicação, o âmbito normativo do texto objeto de interpretação e agora eu retiro uma norma jurídica. Exemplo? Isso foi feito quando se analisou a impessoalidade no artigo 37 da Constituição, conjugado com o inciso 2, que fala livre nomeação e exoneração. Então qual é o programa possível, as possibilidades interpretativas possíveis em pessoalidade, com livre nomeação e exoneração, com eficiência? Qual o âmbito de aplicação? Administração pública, olha só, resultado interpretativo, a norma que se retira daquele texto objeto de interpretação ou que se cria daquele texto objeto de interpretação, suma vinculante número 13 que vem do nepotismo. Se eu mudar o âmbito de aplicação, eu vou ter um outro resultado interpretativo, por exemplo, do princípio da impessoalidade para outras situações, um outro âmbito de aplicação, portanto. então texto, depois você analisa dois aspectos, programa normativo e âmbito normativo, e por fim você define a norma jurídica, você cria, portanto, a norma jurídica ou retira a norma jurídica do texto objeto de interpretação. Próximo método, método comparativo. Muitas vezes o método comparativo é tratado junto com o método culturalista. O método comparativo ele defende que a interpretação para que ela seja otimizada minimizando os erros, maximizando os acertos, ela deva utilizar um processo interpretativo comparativo. Comparar, portanto, não apenas, veja só, com outras culturas, por isso que eu não confundo muito com o culturalista, não comparar apenas com outras culturas, mas comparar também com a própria história anterior. Então, você pode comparar como era feita a interpretação em 67, de dispositivos similares, de 37, de 46, de 34, de 1891, de 1824. Eu estou fazendo aqui uma comparação histórica dentro de uma mesma cultura. Por isso que eu gosto de tratar o método comparativo e o culturalista separadamente. Mas vocês encontram muitos tratando junto culturalista e comparativo juntos. Então, essa comparação pode se dar entre culturas diferentes, entre a mesma cultura, uma comparação histórica. Então, a comparação busca maximizar os acertos e minimizar os erros na interpretação constitucional. E no método culturalista, eu fazer uma leitura comparativa com culturas, com diferentes culturas, para obter aí um melhor resultado interpretativo, portanto, ou ainda que para diferenciar diferenciar o porquê o meu resultado interpretativo é esse e o porquê o resultado interpretativo, por exemplo, na China não é esse. São culturas diferentes, que têm valores diferentes, que têm princípios diferentes e que, consequentemente, vão acarretar interpretações distintas, interpretações diversas. Podemos ainda falar, para encerrar, o método da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Muitos tratam de um princípio, o princípio da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. A gente pode tratar como um método, como um método de se interpretar a Constituição. Esse método defende uma abertura no processo de interpretação, que você possa ampliar os participantes do processo de interpretação constitucional. Quando o STF, por exemplo, faz uma audiência pública no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, o que ele quer fazer é ampliar o processo de interpretação. Ele quer ouvir, veja só, a sociedade. Quando se ouve o amigo escuro e o amigo da corte, se quer também abrir a interpretação constitucional, abrir a jurisdição constitucional. Então, é importante que você ouça na interpretação constitucional os mais diversos setores da sociedade. As pessoas dos diversos matizes, religiões, ideologias, claro que eu não posso fazer isso em toda e qualquer situação, mas é algo que deve ser fomentado para que o resultado dessa interpretação seja um resultado mais robusto argumentativamente, mais legítimo, portanto. E aqui, uma legitimação, se você lembra, uma legitimação pela abertura do processo de interpretação pelo discurso. lembrou um pouquinho de Habermas? Então, veja que pelo discurso, pela abertura dos participantes do processo de interpretação. Então, a abertura da jurisdição constitucional, por exemplo, vai dar mais legitimidade às decisões tomadas no âmbito da jurisdição constitucional. Então, essa abertura no processo de interpretação é muito importante, principalmente quando falarmos em estados democráticos de direito, porque ela vai ser muito mais democrática. Democrática pela ampliação quantitativa dos partícipes, dos participantes, dos intérpretes da Constituição, mas também, veja só, pela ampliação qualitativa. Então, não só quantitativa, mas também qualitativa. você vai dar mais qualidade à interpretação constitucional. Ah, professor, mas vamos ouvir cada baboseira. Ainda que se ouça a baboseira, a baboseira faz você pensar. E nem sempre aquilo que a gente acha que é uma baboseira não é. Eu costumo dizer que eu adoro aula presencial, por exemplo, é uma dificuldade de aula só online, eu gosto muito de aula presencial. Online é legal, porque a gente tem interação nas redes sociais, inclusive, fica aqui a minha dica, no nosso canal do YouTube, também no Instagram, no Twitter, a gente trocar ideias. Fiquei com dúvida, pode ir lá falar comigo, na medida do possível eu vou respondendo. Então, essa troca é muito legal. A rede social, a internet, as aulas online, elas até ampliam o nosso público, os espectadores, então isso também é legal. Você multiplica, isso é óbvio interessante, mas eu gosto muito da aula presencial que eu estava dizendo, porque sempre surge uma pergunta, e aquela pergunta que a gente acha que é uma pergunta boba, às vezes o aluno fala assim para mim, professor, poxa, me desculpe, eu tenho uma pergunta aqui idiota para fazer, eu falo, não existe pergunta idiota, porque vai fazer você refletir. Então, mesmo que seja uma pergunta que você pense ser uma pergunta boba, uma pergunta simplória, ela faz você refletir, ela faz você crescer, e isso é importante na jurisdição constitucional, por isso que sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. A interpretação da Constituição não pode ser fechada em um órgão jurisdicional específico, só o STF interpreta a Constituição, não, os poderes do Estado interpretam, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, o advogado interpreta, um promotor interpreta, um professor interpreta, eu interpreto quando eu escrevo um livro, quando eu escrevo os meus livros, que eu já falei inclusive para vocês, Hermenêutica Constitucional e o Controle de Constitucionalidade, os dois importantes para vocês, então eu também interpreto, vocês estão interpretando agora, quando eu falei, por exemplo, algum exemplo, quando eu falei, por exemplo, um dispositivo constitucional X, você logo interpretou, pode até ter concordado ou não comigo, mas interpretou, então todos os interpretam, aquele que não é jurista, aquele que não é do ramo jurídico, não é do direito, também tem, desculpe o trocarilho, direito, de interpretar a Constituição, a Constituição, a Constituição não é feita para os sábios, para os eruditos, a Constituição é voltada para o povo, por isso é que se diz, muitas vezes não se utiliza essa forma de escrita, mas por isso é que se diz que a Constituição deve ser escrita, redigida em uma linguagem simples, objetiva, que o povo possa entender, às vezes é difícil, claro, tem uma expressão jurídica que você tem que colocar, você não pode prescindir daquela expressão jurídica, mas dentro do que é possível, deve ser preferível uma linguagem objetiva na Constituição, dentro do possível, uma linguagem mais informal, porque a Constituição é direcionada, veja só, ao povo, um código de processo civil, esse pode ter uma linguagem técnica mais rebuscada, mas a Constituição não, o código de processo civil é direcionado aos operadores do direito propriamente, para quem vai lidar no processo, tem que conhecer os termos técnicos, a Constituição é direcionada a todos, Constituição inclusive, veja, deveria ser estudada ainda que de forma superficial, nas escolas, deveria, em toda faculdade você deveria ter, precisa nem ser uma cadeira só de direito constitucional, poder, sei lá, algumas aulas, vai, direito constitucional, nada para reprovar, superficial, se não fosse uma cadeira jurídica, mas deveria ter, por isso que ela deve ser escrita, claro, na medida do possível, nessa linguagem menos rebuscada, nessa linguagem menos técnica, para que toda e qualquer pessoa possa compreender o que a Constituição quer dizer. Então, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, ela prega uma abertura nesse processo de interpretação, uma abertura nesse processo de interpretação para que as decisões sejam argumentativamente mais robustas, mais sólidas, em última instância, para que as decisões, no âmbito da jurisdição constitucional principalmente, estamos falando de interpretação constitucional, elas sejam mais legítimas. A legitimação aqui é pelo processo, legitimação pelo processo de interpretação da própria Constituição. Então, é errado, por exemplo, você falar que o único intérprete da Constituição é o Tribunal Constitucional, é o Poder Executivo. Não, não é. Todos somos intérpretes da Constituição. Alguém pode definir a última interpretação a ser observada? Pode. Com o STF, por exemplo. E um detalhe, nem sempre, nem sempre. Porque imagine o seguinte, imagine que o STF defina uma interpretação X a um dispositivo constitucional. O legislador não gostou. Ele revoga o dispositivo constitucional, edita um outro em conformidade com o que ele entende mais adequado. Pode fazer? Pode. Se não for cláusula pétrea, pode ocorrer a revogação pelo legislador. Revogação pura e simples, completa. E pode ser ditar uma outra norma com conteúdo diverso, conteúdo mais adequado que o legislador entendia como correto? Isso é possível, sim. Não sendo cláusula pétrea, o legislador pode superar, muita atenção, não sendo cláusula pétrea, o legislador pode superar uma interpretação do STF, por exemplo. Sendo cláusula pétrea, não tem como ele revogar. Se ele revogar, o STF vai declarar inconstitucional porque viola a cláusula pétrea. Agora, não sendo cláusula pétrea, o STF dá a interpretação X ao artigo 100 da Constituição. O artigo 100 não é cláusula pétrea. O legislador não gostou. Revoga. Por exemplo, a gente falou 192 parágrafo terceiro, que já foi revogado. Vamos imaginar que o STF diga que não pode ser cobrado mais 12% de juros ao ano, ponto. Independentemente de criação de lei. O legislador não gostou. Revoga. Acabou. Revogou. Pronto. A última palavra foi dele, o legislador, quando revogou. E edita uma norma com conteúdo diverso. Então, muito cuidado com o que eu disse agora. se o ativismo congressual pode superar, sim, uma interpretação do poder judiciário. Nem sempre. Mas pode superar. E se tratando de cláusula pétrea, a última palavra, sim, vai ser do STF. Mas não sendo cláusula pétrea, ela pode ser superada pela reforma, pela via da reforma constitucional. Não pela via pura e simples de desconsiderar a decisão de judicial. Não é isso. mas pela via da reforma constitucional. Inclusive, alguns, já se discute a possibilidade ou não de se alterar a constituição para estabelecer expressamente a prisão a partir de segunda instância. Não vai entrar nessa discussão que é mais profunda. Alguns entendem que viola a cláusula pétrea, outros que não. Mas se não for cláusula pétrea, pode ser alterada a constituição, pode ser superado o entendimento do STF. Olha um exemplo aí. Embora nesse caso específico a discussão é mais profunda porque muitos entendem se tratar de cláusula pétrea. Mas essa discussão não é para a gente, não é na nossa aula. É só um exemplo. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Desejo a todos vocês todo sucesso do mundo. Como eu disse, precisando de mim, pode falar lá no Instagram. Facebook eu uso menos, mas tem lá o perfil, que o Facebook acaba sendo a fonte de todos os demais, que concentra todos os demais, mas eu tenho lá o Facebook também, tenho o Instagram, o Instagram até uso mais para questões jurídicas, tenho o Twitter, o Twitter é mais pessoal do que profissional, o Twitter, porque eu dou opiniões também sobre questões políticas, enfim, cinema, eventualmente, o Twitter já são mais questões jurídicas, portanto, mas claro, a gente sempre coloca lá uma questão política, isso não tem como, nós somos seres políticos, como dizia Aristóteles, então a gente sempre acaba colocando, mas tem lá o meu Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook também, que vocês podem, vocês podem se comunicar comigo, a gente pode se comunicar por essas redes sociais também, também através do curso, eventualmente, sem problema algum, pessoal, é isso, muito obrigado a todos vocês, até uma próxima oportunidade, sucesso sempre para todos vocês, muita saúde, que todos fiquem bem, esse momento vai passar, nada é tão ruim que dure para sempre, então esse momento vai passar, a gente vai voltar à normalidade, vamos voltar a ficar bem, fiquem bem todos vocês, até a próxima. E aí,